Graças e paz amados do Senhor Jesus, é um prazer estarmos falando mais uma vez com os irmãos. Hoje nós estaremos lendo o versículo 5 do capítulo 1º de Jonas. Nós estamos aqui juntos estudando a palavra de Deus, estudando esse livro tão maravilhoso. Se você ainda não ouviu os outros áudios, outras mensagens, que você possa também estar acompanhando. E esse versículo diz assim, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançaram ao no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu os lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. O que nós vamos refletir hoje é o que você tem lançado no mar em meio aos dias de tempestade. Aqueles homens estavam vivendo, como nós temos acompanhado, algo sobrenatural. Os marinheiros estavam acostumados a muitos momentos da vida deles a viverem turbulências, tempestades, chuvas, vendavais. Aquilo não era novidade para aqueles homens, porque o relato ali é dos marinheiros. Mas aquele momento que eles percebem que algo estranho, algo da parte de Deus estava acontecendo, algo sobrenatural, terrível estava acontecendo com eles. Eles clamam ao Senhor e nós falamos isso no áudio anterior, na mensagem anterior, e depois eles lançam no mar as fazendas que estavam no navio. Na vida da gente, quando estamos passando por alguns problemas, e alguns dos problemas gerados por conta do nosso distanciamento das coisas de Deus, nós lançamos no mar coisas que são importantes para nós. As fazendas, as fazendas eram produtos importantes que eram carregados naquele navio e que eles achavam que era um peso, que poderiam ocasionar que o barco afundasse por conta do peso daquelas fazendas que estavam sendo carregadas. Às vezes no navegar da nossa vida, no barco da nossa vida, nós lançamos para fora o nosso casamento. Quantos casais têm se separado? Quantas uniões têm sido desfeitas? Porque hoje, se divulga a independência feminina, se divulga a independência feminina e achamos, ou o mundo tem colocado na cabeça de muita gente que o marido é um peso na sua vida, no seu barco. Que você está atordoada, cansada, fadigada, fadigada, estressada por conta dele? Porque você tem que preparar um almoço, jantar? Porque você tem roupas para lavar? Porque você tem alguém para dar satisfações? E as pessoas têm ensinado, as mulheres de hoje, que a gente é independente. Você trabalha, você se sustenta, então você não precisa dar conta da sua vida para ninguém. E as pessoas, tem pessoas erroneamente, tem lançado fora do seu barco, seu casamento, homens têm lançado para fora do seu barco, seu casamento, seus filhos? Tem deixado crianças sozinhas? Sem a figura paterna? A figura de um homem, protetor, acolhedor, sustentador, amigo? Pessoas que têm crescido sem essa figura, sem os abraços, sem os conselhos de um pai? Porque tem se ensinado hoje que é melhor viver sozinho. Ainda que você tenha feito uma aliança com alguém, ah, não tem nada a ver nos nossos tempos se manter casado, para quê? É tão normal se separar? E as pessoas têm jogado fora esse bem tão precioso que nós carregamos na nossa vida. Pessoas têm lançado fora a sua vida com Deus, esse tesouro tão importante, porque afinal de contas, ah, ser crente é tão pesado, porque afinal de contas, você é crente, você não pode ir numa festa, você não pode usar aquelas roupinhas, você não pode ficar com um e o outro, ah, você tem que estar certinha, você tem que casar, você não pode ter relação sexual fora do casamento, você tem que viver certo, você não pode beber, você não pode ir para as baladas, isso para o mundo é um peso. Para aqueles que não conhecem Jesus, eles veem isso como um peso. E no mar da vida, as pessoas lançam fora do seu barco, lançam fora do barco a comunhão com o Senhor, a busca pelo Senhor, a vontade de estar na casa do Senhor, louvando, bem-dizendo, adorando, vivendo uma vida santa, submissa à vontade de Deus. Tantas coisas importantes, irmãos, amigos, têm sido lançadas fora da nossa vida, porque o mundo, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas, e elas acham por conta dessa influência que essas coisas tão importantes, tão valorosas, tão essenciais são o peso. E na verdade, o real motivo das tempestades, das tristezas, dos sofrimentos, do cansaço, não é a comunhão com Cristo, não é o casamento, não são seus filhos. É aquilo que está escondido no porão. É aquilo que está escondido no seu coração, muitas vezes, e que você acha que ninguém está vendo. aqueles pecados ocultos aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Aqueles pensamentos, aqueles vídeos, aquelas conversas, aquela influência que você está tendo de alguém, porque você não entende quão importante é levar esses tesouros na sua vida. Que essa reflexão de hoje faça você entender que algumas coisas precisam ser carregadas, sim, que não podem ser lançadas fora da nossa vida. que alguns tesouros nós precisamos carregar, ainda que tenham algum peso, mas um peso de valor, um peso de ouro, porque o ouro, quanto mais pesado, mais vale. assim é o nosso casamento, assim são nossos filhos, assim é a aliança que nós fizemos com alguém diante de Deus, assim é a aliança que fizemos com Deus. Que você venha nesse dia refletir sobre essa palavra, ter muito cuidado com aquilo que você tem lançado fora do seu barco. Mais uma vez eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal. Que se inscreva no canal Daniele Fazendo a Diferença. Que deixe seu like, compartilhe, comente e que Deus te abençoe grandemente.